O que é balanço de branco? Você sabe? Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como que funciona o balanço de branco, pra que que ele serve e como ajustar pra você já tirar proveito na sua próxima foto. Afinal, o que que é balanço de branco? Basicamente, balanço de branco é como o seu equipamento, no caso sua câmera ou seu celular, vai interpretar ou equilibrar os diferentes tipos de iluminação, como temperaturas e tonalidades diferentes, da mesma forma como os nossos olhos fazem para entregar uma imagem mais realista possível. Deixa eu te explicar melhor que você vai entender. Imagine que você tá lá fora, ao ar livre, fotografando com aquele sol show de bola, o céu azul, e você tá lá tirando suas fotos. Aí do nada você vai para um local fechado, onde a iluminação é aquelas lâmpadas incandescentes, sabe aquelas lâmpadas amarelas? Aí você vai fotografar e adivinha o que vai acontecer? As suas fotos vão ficar bem mais amareladas do que as que você tava fazendo lá fora, porque a temperatura e o tipo de luz mudou. Então dependendo do tipo de balanço de branco que você configura na sua câmera, você vai ter essa diferença na temperatura de cor nas suas fotos. No caso de ambientes que tem uma luz mais amarelada, a incandescente, você pode utilizar o modo de balanço de branco, tom externo ou fluorescente. Automaticamente a sua câmera vai calibrar a sua imagem para tons mais frios, para poder equilibrar o branco para você e entregar uma imagem mais realista, mais próximo do que os seus olhos estão vendo. Da mesma forma é o inverso. Por exemplo, se você tá fotografando em um dia nublado ou até mesmo em horários como antes do sol nascer ou depois do pôr do sol, a temperatura tende a ser mais azulada, com tons mais frios. Aí as suas fotos vão tender a sair mais azuladas. E aí para resolver isso você pode utilizar o modo nuvem ou luz do dia, por exemplo. Nesse caso a câmera vai calibrar com tons mais quentes para neutralizar e balancear o branco, entregando uma imagem mais fiel possível. Então como você pode ver, existem várias opções de balanço de branco para você fazer exatamente isso, balancear o branco das suas fotos. E onde é que eu encontro esses ajustes? Bom, no caso das câmeras varia em cada modelo. Nessa câmera aqui que eu tô usando, que é a Sony A7S, é aqui que você encontra essa configuração. E essas são as opções. E costumam ser as mesmas na grande maioria dos equipamentos. Então eu recomendo que você explore o seu equipamento, seja ele seu celular ou sua câmera, localize onde estão esses ajustes e teste eles. Uma opção é você utilizar o modo automático. Pra quem tá começando eu indico, porque é bem eficaz e poupa um tempinho considerável. Agora se você quer assumir o controle do seu equipamento, você pode utilizar o modo manual de temperatura, que é baseado na temperatura em Kelvin. No modo manual você vai poder configurar a temperatura das suas fotos, desde temperaturas mais baixas, mais frias, até temperaturas mais altas, as mais quentes. Quanto mais você ajusta pra cima, mais quente vai ser a tonalidade da sua foto. Da mesma forma, quando você ajusta pra baixo, mais fria vai ser a tonalidade. E aí eu sugiro que você brinque com isso, com esse modo e todos os outros, se você tiver um tempinho, é claro. E quer saber? Dá pra você fazer facilmente isso depois da foto capturada. Então vamos dizer que você fez a configuração errada na hora de tirar a foto e o rosto de uma pessoa ficou parecendo uma tangerina. Você pode alterar no processo de edição. Dá uma olhada no Lightroom, por exemplo, onde é que você corrige isso. Você tem várias opções de ajuste de temperatura, assim como é nas câmeras. E você pode ir mexendo e testando pra ver qual fica melhor pra sua foto. Na grande maioria dos aplicativos pra celular, tirar esse ajuste aparece da mesma forma. E aí, curtiu? Essa foi uma forma mais fácil e objetiva que eu encontrei pra te ensinar sobre balança de branco. Eu espero que você tenha aprendido e que possa colocar em prática já na próxima vez que você for fotografar. Qualquer dúvida que você tiver, fique à vontade pra comentar aqui embaixo. E claro, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo com dicas, macetes, muita coisa top sobre fotografia. É isso aí, grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.